A rocha é a terra do Brasil! Vai! Você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz E quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de tempo, não, ei Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem Vem ver Ai, me mirou Ô, João Gomes Isso é pegada de pauleta, João Isso é pegada de pauletinha, seu ordinário Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de tempo, não, ei Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não, ei Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga de tudo e vem me ver Traga a bebida, miro Boletinha